Música Valeu, Té Valeu, Té Valeu, Té Não dá tempo nem o cara parar de filmar, que é direto Vai, 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 vai Vai, vai, vai 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 É A tua o que? Tu dá pra trocar por um uploadzinho, ó A minha rama é A rama é de quê? A rama é óleo Ai meu Deus Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai É, que eu tô achando aí Vai, vai, vai Vai, vai